Eu acabei de sair de uma reunião agora com um mentorado e eu falei com ele sobre algumas questões importantes e eu quero trazer um insight para você na mesma pegada. Eu sempre gosto de trazer conteúdos que estão fazendo sentido para mim no momento e que de alguma maneira pode agregar valor para a sua vida. Eu sou o Hermano, se você ainda não é inscrito aqui no canal ou inscrita, inscreva-se e ative todas as notificações. E se você quer ser uma pessoa que eu vou levar dando as mãos, eu estendo as mãos para você, venha para a mentoria Eu Despertar. O link está aqui na descrição e também se você ainda não tem o Diário da Gratidão, que é uma ferramenta de manifestação exclusiva aqui do canal, o link também está aqui na descrição para você. Ok? Bom, o que eu quero falar com você neste vídeo aqui? É sobre não desistir. Fica meio neutro eu falar sobre não desistir. Mas a maioria das pessoas, eu já desisti de projetos, eu já desisti de sonhos, eu já desisti de correr atrás daquilo que fazia sentido para mim. E por que eu desisti? Porque eu realmente não tinha o conhecimento que hoje eu tenho e também as experiências que hoje eu tenho através do que eu faço. Por isso, quando eu estou com alguém, sempre eu dou insights para que a pessoa não desista. E aí, eu falando com essa pessoa, eu deixei a seguinte frase para ela para a reflexão. Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Você já pensou nisso? Que quando não há opção de desistir, não existe possibilidade? Vamos colocar aqui uma analogia de como você fosse fazer algo e a única coisa que não é permitida é desistir. O pior é que nós nos permitimos desistir. E na maioria das vezes, nós não nos permitimos ter sucesso, avançar, prosperar. Porque assim, somos nós que permitimos ou fechamos a porta da prosperidade, da felicidade, da abundância nas nossas vidas. Ninguém tem mais poder do que nós mesmos sobre nossas decisões. E as nossas decisões de hoje é que trarão os resultados futuros. E olha um insight legal. Hoje não é simplesmente hoje. É uma colheita do ontem. Embora o passado não existe mais. É uma mega lembrança, uma mera lembrança, um sinal elétrico no seu cérebro e no meu. O passado não está mais acessável fisicamente. Claro que nós podemos acessar isso através das nossas memórias e tudo mais. Mas ele não está mais tangível. O hoje é a única coisa que nós temos. Para quê? Para viver o passado e para plantar uma nova semente para o futuro. Então, o passado já não existe. O futuro é sempre incógnita. É um mistério. Mas o presente é o que nós temos. É o que Deus nos deu. E quem sabe, não é por isso que ele chama-se presente. É uma dádiva de Deus. Então, quando a gente consegue identificar que se eu não desisto hoje, o sucesso de amanhã é inevitável porque é colheita. Por que é inevitável? Olha, plantar pode sim ser opcional. Você pode ter a opção de fazer coisas boas e não fazer. Você pode ter a opção de ser uma pessoa generosa, de cuidar das suas finanças e não fazer. Isso é opcional. Plantar, às vezes, você não escolhe. Você escolhe, melhor dizendo. Mas a colheita é obrigatória. Então, se você planta arroz, a colheita virá de arroz. O DNA da semente reflete no que você vai colher. Então, plantar é uma opção. Pode ser uma opção. Mas a colheita, não. Então, hoje é o dia de plantar. É o dia de fazer. É o dia de partir para a ação. E se eu não desisto hoje, o sucesso é inevitável. E se eu desisto? O fracasso também é inevitável. Então, não existe meio termo. Ou eu fracasso ou eu tenho sucesso. Mas vai uma boa notícia para você aqui. O seu sucesso é a soma de vários fracassos ao longo da vida. Então, o medo de fracassar também é algo que te tira da rota. Entenda que tanto o sucesso quanto o fracasso constroem a vida que você quer. A questão é, você não pode parar no primeiro impasse. No primeiro loss da vida. No primeiro prejuízo. A questão é, quanto é que você vai empenhar para que o que você planejou ou sonhou seja uma realidade. E aí, nessa questão da conversa com essa pessoa, ela estava me falando sobre um canal no YouTube que ela estava começando. Me mandou um vídeo. E aí, eu logo mandei uma mensagem para ela dizendo isso. Olha, quando o sucesso, quando o desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. E preste atenção nesse insight que eu passei para ela. Eu perguntei o seguinte, qual é o propósito deste vídeo, deste canal que você está abrindo? É simplesmente ter visualização? Se for, tudo bem. Não tem o certo ou o errado. É um dia alcançar a monetização no YouTube? Legal também. É posicionar a sua marca? É trazer autoridade para o que você faz? Tudo isso é muito viável e um canal no YouTube, convenhamos, que nos ajuda nisso. Eu vim construindo esse canal há tempos porque esse é o meu objetivo. Alcançar vidas e também levar o meu conteúdo para essas pessoas. E também o meu trabalho, o meu serviço para essas pessoas. Que é você. Então, independente de qual seja o propósito, ele tem que estar bem definido. Por quê? Porque como ela gravou um vídeo, essa pessoa gravou um vídeo, eu amei o vídeo dela, inclusive, toda feliz e gravando a sua trajetória. A questão é, quando eu não tiver vontade, quando eu estiver indisposta, quando ela estiver indisposta, e você se coloca também nessa questão, quando você começar algo todo feliz com aquela motivação e chegar um dia que você não estiver disposto ou disposta, não estiver bem, não estiver tão bem assim de saúde ou simplesmente desmotivado, o que vai mover você com esse projeto de hoje? Não é o que você pensa que te motiva. Ah, eu quero monetização. Ah, eu quero me posicionar. Isso, somente, não tem força. Isso tem que virar um propósito. Um porquê. Qual é o porquê desse canal? Por que eu abri isso? Por que eu abri esse negócio? Qual é o propósito deste meu empreendimento? O propósito vai fazer você não desistir quando as coisas não forem tão fáceis. Nós sabemos que a vida é alto e baixo e está tudo certo. É assim mesmo. Mas, quando nós estivermos em momentos não tão bons assim, o que vai fazer eu não desistir? É o propósito pelo qual eu me propus em fazer aquilo. Então, se você tem algo hoje começando, ou se você pensa em colocar algo para rodar hoje, pode ser como essa pessoa, um canal no YouTube, abrir uma empresa, começar a ajudar pessoas no Instagram ou na sua igreja. Escreva onde você possa ver. Bem claro. Eu tenho aqui, claro, as coisas que eu quero fazer, eu quero alcançar. Se eu pudesse filmar aqui na minha frente, tem vários lembrantes para mim. Então, escreva qual o propósito desse seu empreendimento. Porque quando você estiver desanimado, você vai olhar para isso e vai dizer eu vou fazer isso, por isso e por isso. Não estou me sentindo bem, não estou todo no vapor, mas o propósito me move. O porquê me move. Eu até dei a ela um exemplo sobre um filho. Se você tem filho, você sabe, a criança chora na madrugada, você está com sono, a mamãe está com sono, e aí tem que dar de mamar ao filho. Ela não quer levantar. Nós, como pais, também queremos dormir, mas temos que levantar lá, porque o filho está doente ou está querendo mamar. Mas o que faz a mãe levantar, mesmo não querendo, mesmo estando com sono, para dar o mamar, porque o propósito dela é aquela criança, aquele menino, aquela menina. Isso é o propósito. Fazer com que aquela criança cresça saudável e não tenha problemas. Mas a mãe nem imagina que o propósito que está dentro dela, aquele instinto materno é o propósito. Então, ela não vai deixar o filho morrer. Mesmo que ela esteja quase morrendo de sono, quase não tão bem assim, ela vai levantar com aquele instinto materno, proteger e dar de comer para o filho. Por quê? O propósito move ela. O propósito é maior. Então, fica aqui esse insight para você. Quando desistir não está na sua lista, na opção para você, o sucesso é inevitável. Mas o propósito que você colocou nisso é que vai fazer essa frase valer e ter sentido na sua vida. O seu sucesso só será sucesso quando você tiver um propósito muito forte para isso. E quem sabe é ajudar pessoas, quem sabe é criar uma ONG, quem sabe ajudar na igreja. Não importa o que você colocou como propósito. Esse será a sua busca e o seu guia para não desistir nos dias difíceis. Bom, eu espero que, de alguma maneira, esse conteúdo tenha trazido luz para a sua vida. Eu sou o Hermano, então, se você ainda não se inscreveu no início, inscreva-se agora. Eu vou também deixar para você aqui uma dica. Aqui abaixo, na descrição, tem alguns vídeos que a gente sugere para que você continue aqui no canal. dê uma visitada aqui na descrição e veja qual conteúdo você gostaria de assistir. E já que você está na descrição, veja aí, tem um link para a aplicação da minha mentoria, o Despertar. E tem também um link para o Diário da Gratidão e para você baixar o termo de desligamento da escassez. Te vejo no próximo vídeo. Recebi meu Diário da Gratidão e eu fiquei muito feliz. Eu achei ele realmente lindo. Muito obrigada por tanto amor, por tanto carinho e pelo empenho de você e sua equipe. Um abraço. Obrigada. Tchau.